Foi a época da Covid. Eu sempre tinha um jargão que eu dizia sempre que eu me bastava. Eu gostava de sair sozinha, eu não me importava de estar sozinha, eu ia para restaurante sozinha e as pessoas perguntavam para mim, mas você não se importa? Eu dizia, não, eu me basto, eu sou suficiente para mim. E quando passamos pela Covid, que fomos impossibilitados de estar com pessoas e sair, eu me lembro que nós nos confinamos num sítio e fiquei eu e meu marido naquele sítio. Foi muito entedioso, foi muito triste. Eu pude compreender aquilo que eu dizia, eu me basto. E eu pude perceber que eu não me bastava. Sabe, foi muito forte. Aprendi a valorizar mais os amigos, os momentos com os amigos, estar com os amigos. Aprendi a valorizar mais a família, os filhos, a convivência com os filhos. A Covid me fez mais tolerante, me fez menos amarga, me fez mais amorosa. Então, eu procurei aprender bastante com essa doença que trouxe tanto tragédia, tanta tristeza. Eu me considero uma mulher mais forte, mais resiliente, uma mulher que conseguiu vencer muitos atropelos. E está aqui, firme e confiante, porque sabe que acima de tudo, temos Deus. E todos nós passamos por dificuldade e por momentos difíceis. E no momento certo, e no momento que as coisas aparecem, nós nos fortalecemos e vencemos. Um legado de amor, de resiliência, de construção e, sobretudo, de um olhar de amor para as pessoas, principalmente com os mais necessitados.